Música Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 11 de setembro. O governo brasileiro vai enviar um avião da FAB para resgatar brasileiros que estão isolados no Caribe depois da passagem do furacão Irma. Vamos conversar então com o repórter João Pedro Neto, que tem outras informações. Bom dia, João Pedro. Carolina, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, o avião da Força Aérea Brasileira deve seguir para a ilha caribenha de São Martim amanhã, terça-feira, para ajudar no resgate, como você falou, de brasileiros que estão lá na região. Essa ilha de São Martim e outras ilhas e países lá do Caribe, também o sul dos Estados Unidos, foram atingidos nos últimos dias pelo furacão Irma, que deixou aí dezenas de mortos e de feridos e também um rastro de destruição por onde passou aí conventos que chegaram a mais de 200 km por hora. O governo federal, o governo brasileiro, identificou aí um total de 60 brasileiros que estão aí em três ilhas da região que foram fortemente atingidas e que tiveram colapso total ou parcial da infraestrutura de transportes, de comunicações e também de abastecimento. As ilhas de São Martim, a ilha de Tortola e também de Turcas e Caicos. Em São Martim, para onde vai o avião da FAB, que foi uma das mais atingidas, há cerca de 30 brasileiros. Bom, também está sendo feita uma cooperação com o governo do Reino Unido para viabilizar a retirada de cidadãos brasileiros que estão em territórios britânicos, como na ilha de Tortola, onde as condições da pista do aeroporto não permitem, nesse momento, a aterrissagem. Bom, pelas redes sociais, o presidente Michel Temer afirmou que acompanha a passagem do furacão lá pela região. Ele disse que prestou solidariedade às comunidades brasileiras na região e também a todos os afetados por esse incidente e disse que colocou as embaixadas e os consulados na região à disposição e em estado de alerta para prestar todo o apoio necessário. Para atender os brasileiros, o Ministério das Relações Exteriores montou um esquema emergencial de atendimento e aí os parentes que tiverem dificuldades de contato com os brasileiros que estão nessa região podem acionar o núcleo de assistência a brasileiros no exterior do Itamaraty através do telefone disponibilizado pelo Ministério das Relações Exteriores ou também por meio de um e-mail. Carolina, são essas as informações por hora. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, João Pedro. O Banco Central divulgou há pouco o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu de 3,38% para 3,14%. Permanece assim bem abaixo do centro da meta de 4,5% estabelecida para este ano. Analistas e investidores reduziram também a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 7,25% para 7% no final de 2017. A projeção de crescimento da economia melhorou de 0,5% para 0,60% neste ano. E este resultado do boletim Focus confirma o que foi divulgado pelo IBGE sobre o ritmo de queda da inflação. No acumulado do ano, a inflação oficial está em 1,62%, o melhor resultado desde a implantação do Plano Real em 1994. Um dos motivos para a queda de preços é o recorde na safra brasileira. Nos mercados, alívio no bolso dos consumidores. Os principais alimentos que compõem a mesa dos brasileiros estão ficando mais baratos, com queda pelo quarto mês consecutivo. Isso porque a inflação está mais baixa. Os dados são do IBGE, que registrou em agosto uma variação de 0,19% contra 0,24% em julho. É o menor resultado para o mês desde 2010. Nós temos a taxa de juros em queda. Tivemos uma injeção de alguns bilhões de reais por conta das contas inativas do Fundo de Garantia. E a renda das famílias vem começando a apresentar uma pequena melhora. Então isso tudo abre um espaço para que as famílias possam voltar a consumir. Entre os produtos que ficaram mais baratos em agosto estão o tomate, o feijão carioca, o açúcar e o leite. Segundo o IBGE, o início da colheita da safra agrícola recorde deste ano ajudou no resultado. O IBGE avaliou os preços de nove grupos de produtos e serviços. Os grupos alimentação e bebidas e comunicação ficaram negativos. Já o grupo Transportes apresentou aumento na variação de agosto, impulsionado principalmente pela alta dos combustíveis. Ainda segundo o IBGE, o acumulado do ano ficou em 1,62%, resultado bem abaixo dos 5,42%, registrados no mesmo período de 2016. E o menor acumulado do ano para agosto desde o início do Plano Real, em 1994. Isso significa que daqui até dezembro, setembro a inflação vai acelerar um pouco, mas ainda dentro, abaixo da meta de inflação. Nós temos uma meta de inflação que é de 4,5% e a gente deve fechar 1,2% abaixo da nossa meta de inflação. Então, isso continua sendo um setor muito favorável de inflação. Quer dizer, é menos uma coisa para penalizar as famílias em 2017 que 2018. Durante evento no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou que a inflação em queda é parte do processo de recuperação da economia brasileira. Não há dúvida de que os índices de inflação são excelente notícia para o país, não só pelo fato de que a inflação mais baixa permite o país crescer mais, aumenta o poder de compra da população, permite as empresas investirem com maior segurança, os juros estão caindo, os juros de mercado de longo prazo estão em um nível já bastante baixo dentro dos padrões históricos brasileiros. Tudo isso é algo que se soma a todo esse processo de recuperação da economia. Nós ficamos por aqui. Voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e uma boa semana. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho